O novinha vem pro baile, o novinha vem pra treta Vem curtir a noite, com bandidos faixa-paixa Faixa-paixa-paixa preta Vem curtir a noite, com bandidos faixa-paixa preta O DJ do baile, é um cara faixa-preta Babuque da cachorra, é um cara faixa-preta Vem curtir a noite, te arrasta pra treta Vem curtir a noite, te arrasta pra treta Os moleque do paciente, são os cara faixa-preta Vem curtir a noite, te arrasta pra treta Vem curtir a noite, te arrasta pra treta Vem curtir a noite, com bandidos faixa-paixa O novinha vem pro baile, o novinha vem pra treta Vem curtir a noite, com bandidos faixa-paixa Faixa-paixa-paixa preta Vem curtir a noite, com bandidos faixa-paixa preta Vem curtir a noite, com bandidos faixa-preta O DJ do baile, é um cara faixa-preta Babuque da cachorra, é um cara faixa-preta Vem curtir a noite, com bandidos faixa-paixa Os moleque do paciente, são os cara faixa-preta Vem curtir a noite, com bandidos faixa-paixa Vem curtir a noite, com bandidos faixa-paixa Vem curtir a noite, com bandidos faixa-paixa preta